Música Mamãe, já terminei de fazer o dever de casa Eu também, filhinha Bateu uma fome E o que a gente vai lanchar hoje? Já sei, a gente pode preparar um bolo pro lanche da tarde Pode ser de cenoura? Com cobertura de chocolate? Sim E pra fazer essa receitinha a gente vai precisar de Óleo Ovo Açúcar E farinha E é claro, fermento E cenoura Hum, yummy Filhinha, você já lavou suas mãos? Já sim, mamãe Muito bem Então vamos começar batendo 3 ovos Abrir aqui Então vamos colocar aqui E fechar E apertar, ok Uma xícara de óleo Uma cícara de óleo Uma cenoura picadinha Olha que linda essa mini cenoura Parece que é de verdade Cadê? Parece que é de boneca, mas é de verdade 1 xícara e meia de açúcar, 1 xícara e meia de farinha de trigo, 1 colher de sampa de fervento em pó. Agora eu vou pegar a clara para colocar na massa e bata delicadamente com o fuê. Pra quem não sabe, fuê é essa colherzinha aqui. Terminamos! Hum, mamãe, tá com cheirinho delicioso. Agora a gente tem que colocar o bolo na forminha. E crianças, sempre que vocês quiserem fazer um bolo de verdade, peça ajuda a um adulto. Nunca faça comida de verdade na cozinha sozinha, porque pode ser perigoso. Na receita de verdade, a gente tem que deixar no forno por 40 minutos. Mamãe, eu acho que o bolo já tá pronto. Tá sim, filhinha. Hum, eu vim pelo cheirinho. Tô morrendo de fome. Hum, crianças, esse bolinho está maravilhoso. E eu vou deixar a receita aqui embaixo pra vocês também fazerem. Agora a gente vai desenformar o bolo. Uh! Prontinho! Agora eu vou colocar o recheio de brigadeiro. Mamãe, você pode me dar a panela do brigadeiro? Ai, João, sempre comilhão. Vou pensar no seu caso, JP. Agora... Prontinho! Agora vocês podem ficar com o chocolate. A colher pra marinha e a panela pro JP. JP. Vamos comer o bolo? Vamos! Primeiro pedaço pro JP. Segundo pedaço... Ops... Pra Maria Clara. E o terceiro... Pra mim. Então agora vamos comer. Hum, mamãe, eu vou querer comer mais. Tá muito gostoso. Hum... Muito bom. O meu acabou, mãe. Pode me servir mais? Eu também quero, mamãe. Tá bom, mas o bolo tá quase acabando, ó. Agora o trabalho sobrou pra mim. Vou ter que colocar as coisas pra lavar. Prontinho! Mas... Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e beijos do coração. Tchau, tchau! Até os próximos vídeos! Vem cá, vem cá, vem cá, nós vamos passear. Prontinho! 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 Com a minha boneca vou brincar. Comidinha vou te dar e o dentinho escovar. Vou te pôr no meu colinho pra uma música cantar. Brincar, brincar com a minha boneca quero estar Todo dia, da semana, de manhã até eu deitar Minha boneca é tão linda que pra sempre eu vou te amar Brincar, brincar, brincar até cansar Brincar, brincar com a minha boneca quero estar Eu seguro suas mãozinhas e te ensino a andar Te protejo com carinho e do seu lado quero estar Boa noite, minha filhinha está na hora de nanar Minha boneca é tão linda que pra sempre eu vou te amar Boa noite, minha filhinha está na hora de nanar Boa noite, minha filhinha está na hora de nanar